Oh my god, é o Rodrigo! Coisas aleatórias. É piada. I'm illegal. O cara não se cansa de falar inglês. Ele falou que é ilegal. Chupa pimoñenho. Paralho, o quê? Não, 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 não. Foi sem querer, foi sem querer. Feliz ano novo. Pega no meu ovo. E pra deixar o vídeo um pouquinho mais longo, eu coloquei uma pequena animação. Cinco, quatro, três, dois, um. Eita, pô. Eu odeio a minha vida bem, mas eu acho que eu vou chamar isso de explosão de 87. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Feliz ano novo pra vocês também, seus lindos. Tchau, tchau.